Opa, tudo bom? Aqui é o Civaldo Gomes e hoje eu quero mostrar pra você, você que tem um negócio, você que vende um produto, você que vende um serviço e quer saber como aumentar as suas vendas utilizando a internet, hoje eu quero mostrar pra você um estudo de caso de uma empresa que vende choval de bebê e como que nós realizamos um trabalho nessa empresa e hoje essa empresa vende usando a internet quando a gente começou ela só vendia apenas local, apenas aqui na cidade e a forma de ela vender era apenas o vendedor ia até as clientes e vendia então era bem limitado pra ela vender e depois que nós aplicamos as estratégias de marketing e tal, as estratégias de vendas online essa empresa passou a vender através da internet, então até então ela vendia em poucos locais, era mais regional e depois dessa estratégia ela passou a vender para todo o Brasil, então vários e vários outros estados e cidades do Brasil de forma geral passaram a entrar em contato com essa empresa, passaram a conhecer os produtos dessa empresa e passaram a comprar dessa empresa então o que eu vou mostrar pra você agora é o modelo que nós utilizamos numa empresa de choval de bebê, na empresa de kit berço e é o estudo de caso, do que nós fizemos pra essa empresa pegar essa empresa do zero, levar ela pra internet e trazer mais clientes pra essa empresa utilizando a internet, tá ok? você, se você tem uma empresa de choval de bebê, você pode usar esse modelo que nós vamos mostrar pra você aqui agora e se você tem outro tipo de negócio que não seja choval de bebê, você poderá usar também as mesmas técnicas pois as mesmas técnicas poderão ser utilizadas em qualquer tipo de negócio, tá ok? bom, vamos lá então, então olha só, eu vou mostrar aqui ó, como que está o site atual tá, então olha só, aqui está o site atual é... depois que nós fizemos o trabalho com essa empresa, esse aqui é o site atual da empresa tá, e como que tudo começou olha só, a empresa, esse aqui é um site logo quando a gente começou que nós colocamos essa página inicial mas a empresa não tinha site a empresa não tinha presença online então, ou seja, se alguém pesquisasse na internet pelo nome da empresa a empresa não aparecia e aí nós criamos essa página aqui de início até a gente conseguir montar todo o site montar toda a estratégia então no começo, era esse site aqui ela tinha até outro site, mas era um site muito ruim, era um site terrível e a gente teve que, enfim, modificar então começou assim, a empresa não tinha nada se pesquisasse na internet pelo nome da empresa ela não aparecia se pesquisasse pelo nome de um produto que a empresa vende muito menos então, ou seja, a empresa tinha zero de presença online e não conseguia não vendia nada pela internet tá ok? bom e hoje eu vou, agora eu vou mostrar pra você como que estão os resultados dessa empresa depois que nós aplicamos as estratégias pra ela ter mais clientes através da internet então, olha só, vou mostrar aqui alguns resultados pra você então, olha só hoje essa empresa recebe vários e vários pedidos de orçamento dos produtos dela através da internet tá? alguns dados aqui eu vou eu vou estar ocultando pra preservar as informações dos clientes das pessoas que entraram em contato ok? então, olha só então, aqui tá depois que nós criamos toda a estratégia realizamos toda a estratégia pra essa empresa ela passou a receber pedidos de orçamentos vários e vários pedidos de orçamento pessoas entrando em contato de várias partes do Brasil como eu tinha falado né? como você pode observar tá? então isso é realmente foi muito gratificante é muito gratificante a gente vê o cliente feliz porque ele passou até então ele só vendia localmente e aí ele passou a receber pedidos de orçamento de todas as partes do Brasil e passou a vender pra todas as enfim pra pessoas de todas as partes do Brasil e o mais legal disso tudo que eu vou mostrar pra você agora é que toda essa estratégia ela foi montada com base nas buscas orgânicas então, ou seja essa empresa ela não investiu nada em publicidade apenas trabalhando o modo orgânico a publicidade ela é legal porque você pode ter um retorno rápido enfim você investiu lá você já tem um retorno rápido porém se você parar de investir em publicidade as pessoas também desaparecem então, é importante você ter também um plano de construção de tráfego orgânico onde as pessoas vão chegar a partir das pesquisas do Google então, nessa empresa nós não utilizamos o tráfego pago apenas o tráfego orgânico então, é isso que eu vou mostrar pra você agora ok? bom então, beleza você já viu como é que está a empresa hoje os resultados que a empresa está colhendo tá? e eu tenho pra você agora a fórmula que nós utilizamos pra isso acontecer então, simplesmente a fórmula foi site mais blog mais redes sociais que é igual a mais pessoas conhecendo um produto e mais pessoas conhecendo o produto é igual a mais pedido de orçamento que é igual a mais vendas então, eu vou repetir pra você memorizar pra você guardar aí então, olha só a fórmula mágica a fórmula que nós utilizamos foi site mais blog tá? então, ou seja nós criamos um site pra empresa onde a empresa onde nós colocamos os produtos que a empresa oferece nós criamos um blog pra produção de conteúdo pras pessoas que pesquisam no Google na internet nós criamos uma presença online da empresa nas redes sociais e depois disso mais pessoas começaram a encontrar essa empresa nas pesquisas do Google mais pessoas começaram a pedir orçamentos e mais pessoas começaram a comprar dessa empresa ok? então, essa que foi a estratégia que nós utilizamos eu vou mostrar pra você agora como que está a empresa como que está o site como que está essa estratégia aqui, de um modo geral como que ela foi montada eu vou mostrar pra você agora ok? vou mostrar também os resultados das pesquisas orgânicas e vou mostrar também daqui a pouco eu vou mostrar como que está hoje os resultados dos pedidos de orçamento enfim, das pessoas entrando em contato e querendo comprar os produtos dessa empresa mas vamos lá vou mostrar pra você agora como que está o site atualmente deixa eu só encontrar que são separei vários aqui deixa eu ver esse aqui bom, então olha só então aqui está esse aqui é o site da empresa atual então aqui esse aqui é o onde a pessoa tem acesso às informações da empresa a história da empresa aqui tem alguns dos principais kits de berço dela alguns enxovais ok? e aqui mais abaixo tem as publicações também do blog então como você pode ver são alguns blogs voltados para o público-alvo dela, da empresa e na parte da criação do blog é muito importante que os artigos sejam criados de forma estratégica então tem é aquele conceito de você saber o que o seu público-alvo está pesquisando no Google e você criar um material para ajudar essas pessoas isso é bem é direto nesse ponto de forma estratégica aqui eu vou por exemplo entrar aqui em um produto por exemplo nesse produto aqui então está aqui essa aqui é a parte do produto é um exemplo onde tem aqui as fotos do produto onde a pessoa pode clicar aqui e ver esse produto de forma mais detalhada e descendo um pouco mais abaixo ela tem aqui os detalhes as características do produto tem um vídeo aqui também alguns depoimentos aqui de fornecedores e clientes ok então é isso aqui alguns produtos relacionados então essa aqui foi a estratégia que foi utilizada é legal então beleza então esse aqui é o site o site institucional depois nós temos também aqui o blog o blog que foi criado esse blog aqui ele tem um papel fundamental que é de fortalecer a presença da empresa na internet então o blog ele é um recipiente é um local onde você coloca publicações para ajudar para informar as pessoas para ajudar as pessoas para informar as pessoas ou até mesmo para falar da empresa de produtos e serviços que a empresa oferece mas o principal papel do blog é gerar valor para as pessoas é produzir conteúdo para ajudar as pessoas a resolver um problema enfim a resolver um problema específico ou alcançar um objetivo e o blog ele é o principal fator que faz com que a empresa receba mais visitas vindas do google mais visitas orgânicas então as pessoas pesquisam alguma coisa no google e daqui a pouco eu vou mostrar para você como foi feito isso as pessoas pesquisam no google e elas encontram aquele material aquela publicação e através daquilo ela chega no blog e do blog ela chega no produto ok então está aqui esse aqui é o blog da empresa e aí nós temos também aqui a rede social no caso do facebook a fanpage então quando nós começamos também essa fanpage ela tinha menos é um exemplo de menos de mil curtidores hoje tem quase dois mil curtidores aqui na página e é legal que a forma que você vai publicando você vai atrair curtidores que sejam realmente interessados no determinado produto que você vende ou no serviço que você vende não adianta você ter apenas curtidores se esses curtidores não forem curtidores realmente interessados no que você tem para vender ok então a estratégia de divulgação e de publicação foi feita toda baseada nesse aspecto de você ter pessoas te acompanhando pessoas te seguindo pessoas que realmente estejam interessadas no produto ou no serviço que você vende legal então essa aqui é a fanpage e aí nós temos aqui também uma ferramenta do google que nós utilizamos que é ela que com ela a gente consegue saber quais são as palavras pesquisadas na internet que tem a ver com essa empresa e depois que as pessoas pesquisaram elas entraram no site elas acessaram o site da empresa através dessas palavras-chave e aqui nós temos várias então por exemplo então quando a pessoa pesquisa por kitberço personalizado aqui tem a quantidade de cliques que as pessoas clicaram através dessa palavra-chave então o que você eu vou mostrar para você daqui a pouquinho os resultados com base nessas palavras-chave então por exemplo aqui ó essas palavras-chave por exemplo kitberço personalizado quando a pessoa pesquisa a criança em si aparece quando a pessoa pesquisa por kitberço personalizado com nome ela aparece também quando pesquisa por criança em si também aparece kitberço BH e assim por diante então aqui tem todas as palavras-chave que as pessoas pesquisam no google e que a empresa aparece ok então eu vou mostrar para você agora várias e várias palavras-chave dessas aqui e como que estão como que 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 estão aparecendo nos resultados de busca a partir dessa palavra-chave ou seja a pessoa pesquisou e como que a criança em si que é a empresa que nós estamos falando aqui como que ela aparece no google tá nas pesquisas deixa eu pegar aqui deixa eu ver acho que é esse daqui não é esse deixa eu pegar eu tenho várias guias aqui esse aqui ó deixa eu trazer para cá esse aqui olha só então olha só quando as pessoas pesquisam por criança em si eu estou usando aqui o navegador no modo anônimo para não influenciar os meus dados de preferência ok então como você pode observar aqui ó estou usando o anônimo tá então isso aqui não influencia em nada é como se fosse uma pessoa de qualquer lugar se você procurar e pesquisar aí na data de hoje vai aparecer igual estou mostrando aqui agora então só em procurar criança em si já aparece aqui ó então por exemplo você chega em algum lugar e aí se você entregar o nome da sua empresa para alguém ou alguém vem em algum lugar o nome da sua empresa é a primeira presença que você precisa ter pelo nome da sua empresa tá a pessoa ir no google e quando ela pesquisar pelo nome da sua empresa sua empresa precisa aparecer então aqui tá ela aparece nas primeiras posições como você pode ver com vários e vários resultados então bem tranquilo o outro resultado é para criança em si em chauvais olha lá aqui também aparece nas primeiras posições tanto aqui no mapa do google tá aqui no google meu negócio como aparece também aqui por exemplo o site é facebook aqui tem vídeos também ok então ou seja legal né então aparece que legal a outra palavra chave é kit berço brinquedos o kit berço brinquedos é um dos produtos que a empresa oferece que a empresa vende e aqui ó esse primeiro resultado ele não conta porque ele é um resultado patrocinado ele é um resultado pago então não vamos contar com ele já aqui mais abaixo nós temos aqui ó esse aqui por exemplo ele é o produto o kit berço tá o kit berço brinquedos esse aqui por exemplo ele tá lá no elo tá no site lá agora esse aqui o segundo já tá no próprio site da criança em si tá legal esse aqui tá no elo também e esse daqui tá no youtube ok então veja que aqui ó logo de cara então esse resultado aqui ele faz com que a empresa tenha vários e vários pessoas entrando em contato pessoas pedindo pedido de orçamento tá ok então tá aqui nas imagens depois tem aqui um vídeo também que é do kit berço brinquedos e mais abaixo tá aqui ó na primeira posição do google a página que leva direto para o produto kit berço brinquedos tá legal bom beleza vamos ver o próximo agora kit berço elegance tá já no kit berço elegance ó nós estamos posicionados aqui na segunda página do google tá então se a gente desce aqui embaixo tá aqui ó ok lembrando que essa 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 parte de você tá na primeira posição na primeira página vai variar de acordo com o o a qualidade do conteúdo que você publica e a intensidade então por exemplo se você publicou hoje e demora um ano para publicar algum outro conteúdo a sua empresa não vai ficar muito forte em questão de presença online a partir das buscas do google então isso é um fator muito determinante tanto a qualidade do teu conteúdo do teu material como também a intensidade a quantidade de vezes que você publica e a sequência que você publica outra palavra também que é muito pesquisada e que é encontrado facilmente é por kit berço personalizado com nome então se a gente pesquisar aqui descendo aqui nós vamos ter aqui na primeira página do google como você pode observar aqui na primeira página temos aqui kit berço bordado personalizado crianças e se enxovais e aqui tá primeira página ok então isso também tem trazido vários clientes kit berço personalizado é uma palavra mais simples ainda e aqui tá kit berço bordado personalizado na primeira página do google também ok aqui ó kit berço bh tem algumas empresas pagando aqui também estão pagando pra aparecer mas a criança e se não está pagando é de forma orgânica tá aparecendo aqui ó mais uma vez kit berço bordado então aqui tá estão pagando pra aparecer e tá aqui ó tá então tá aqui também não tá pagando pra aparecer de forma orgânica kit berço carruagem no kit berço carruagem tem uns aqui também ó então ela aparece aqui também aqui é pelo elo 7 deixa eu ver esse outro aqui também pelo elo 7 e esse aqui é pelo site olha que legal tá vendo ó então agora descendo um pouco mais então tá aqui ó é aqui ó kit berço da criança e se enxovais kit berço carruagem ok e pra finalizar kit berço bordado com o nome tá aqui ó tá então tá aqui kit berço bordado personalizado então como você pode ver todos esses resultados são do google se você pesquisar aí como eu tô mostrando pra você você vai encontrar do mesmo jeito que eu tô te mostrando agora ok é lógico que depende também de acordo com o tempo tá mas se o trabalho o trabalho tem uma técnica tem uma essência e se você continuar fazendo trabalhando a técnica a a estratégia do jeito certo sempre você vai além do resultado que você tem você vai aumentar ainda mais esses resultados tá ok bom então tudo isso que eu mostrei pra você aqui agora é o resultado né foi o que é gerou esse resultado aqui ó tá então várias e várias pessoas entrando em contato pedindo fazendo pedido de orçamento tá e fez com que a empresa gerasse mais vendas tá ok fez com que a empresa aumentasse as vendas dela e deixasse de vender local e passou a vender é através da internet pra vários e vários estados aí do Brasil ok eu vou mostrar pra você agora como que está nessa data atual de hoje os pedidos de orçamento dessa empresa com base nisso que eu mostrei aqui pra você agora e depois eu vou mostrar no final aqui é algumas ferramentas que nós utilizamos pra ajudar nessa toda essa estratégia aqui ok então deixa eu puxar pra cá então aqui ó e como eu falei pra você alguns dados aqui eles vão ficar ocultos porque eu quero preservar os dados das pessoas que entraram em contato ok então por exemplo aqui eu estou gravando esse vídeo agora no dia 14 do 10 ou melhor 14 do 12 14 de dezembro de 2016 e aqui nós temos aqui ó nós temos aqui por exemplo um pedido de orçamento aqui da Mayara no dia 17 do 11 depois nós temos no dia 22 do 11 depois nós temos no dia 24 depois nós temos no dia 25 depois no dia 26 depois no dia 28 do 11 depois nós temos no dia 1 do 12 no dia 2 do 12 no dia 10 no dia 12 do 12 que é o último pedido de orçamento tá outra coisa que eu quero que você observe também é o seguinte ó mais uma vez eu vou mostrar pra você agora que que esses pedidos a grande maioria cerca de 95 praticamente 99% eles vêm de buscas do Google eu vou puxar pra cá agora então aqui tem os produtos que a pessoa pediu né que a pessoa quer saber o orçamento né o valor do produto entrou em contato então lá o kit berço realeza o kit berço brinquedos kit berço brinquedos kit berço elegância kit berço delicado kit berço brinquedos brinquedos elegância brinquedos carruagem e aqui tem os dados né a pessoa pedindo sobre como que ela quer e aqui ó tem onde você nos encontrou olha que legal tá aqui ó outro né eu sei outra forma eu coloquei várias formas lá por exemplo tem indicação alguém que indicou pesquisei no Google 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 tá aqui ó pesquisei no Google tudo você vê tá vendo aqui ó tem um que quer outro porque a pessoa nem ela nem pesquisei no Google ela nem foi pra uma rede social né foi por algum outro motivo tá talvez alguém indicou né ou ela vinha em algum vídeo no YouTube por exemplo mas a grande maioria como você pode ver é tudo pesquisei no Google tá vendo ó olha que legal tá então imagina só você com o seu negócio você com o seu você tem um consultório médico por exemplo você quer lotar a sua agenda no seu consultório sua agenda médica agenda de consultas você pode criar toda uma estratégia como essa daqui e você ter várias e várias pessoas entrando em contato com você né pedindo orçamento de você querendo que você querendo comprar o seu serviço contratar o seu serviço você tem um enfim não importa o tipo de empresa tá ok o que importa é que você precisa criar a estratégia do jeito certo e aí olha que legal você criar toda essa estratégia do jeito certo você vai ter pessoas entrando em contato com você pessoas querendo conhecer o seu produto pessoas querendo conhecer o seu serviço então isso aqui que eu fiz como eu mostrei pra você é o resultado disso aqui ó tá então você tem um site com o nome da sua empresa com as informações da sua empresa os produtos e serviços que você oferece um blog pra geração de conteúdo pra produção de conteúdo produção de artigos você está presente nas redes sociais pra compartilhar os conteúdos do blog e aí você vai ter mais pessoas conhecendo os seus produtos mais pessoas pedindo orçamento de você e mais pessoas comprando de você ok então esse é o método que nós utilizamos aqui de forma orgânica pra gerar mais vendas pros nossos clientes de consultoria e eu vou mostrar pra você agora algumas das ferramentas principais que nós utilizamos que são ferramentas estratégicas então nessas ferramentas aqui ó algumas das das principais que nós utilizamos são o Google Trends o Google Trends é uma ferramenta de tendências então é uma ferramenta que você coloca um determinado termo uma palavra-chave e você vê como que está a tendência daquela palavra se as pessoas estão pesquisando aquela palavra naquele momento se as pesquisas estão aumentando se a tendência está aumentando a série está caindo isso é legal porque você pode usar de forma estratégica porque as vezes a gente acredita a gente acha que um termo é muito pesquisado mas quando você vai ver realmente o Google Trends isso te mostra qual palavra realmente você deve utilizar e aí você vai ter você vai ter certeza que você vai estar criando aquela estratégia aquela palavra-chave e vai estar trazendo as pessoas certas no seu negócio ok? então o Google Trends ele é muito utilizado de forma estratégica para saber as tendências das pesquisas das pessoas outra ferramenta muito utilizada também é o planejador de palavras-chave então com o planejador de palavras-chave você consegue ter uma média de buscas mensais para determinados termos por exemplo você tem um produto e aí você quer saber quantas buscas mensais em média as pessoas pesquisam pelo seu produto ou pelo serviço que você oferece então o planejador de palavras-chave do Google ele te dá essas opções então essas são duas das ferramentas principais que a gente utiliza tem outras ferramentas muito boas também mas essas aqui são as principais que nós utilizamos e foi com elas que nós conseguimos obter esses excelentes resultados aqui para o nosso cliente de enxoval de bebê ok? e você pode usar também independente do tipo de serviço que você vende do tipo de produto como eu falei ok? bom então o segredo da estratégia é identificar o que o seu público-alvo quer e fazê-lo chegar até o seu produto ou serviço de forma estratégica então vou repetir a fórmula mágica não existe fórmula mágica é toda estratégia ok? então a estratégia é você identificar o que o seu público-alvo quer de verdade o que ele quer o que o seu público-alvo quer resolver qual o problema que ele quer resolver qual a solução que ele quer encontrar então você primeiro precisa identificar o que ele quer e você fazer com que ele chegue até o seu produto ou seu serviço de forma estratégica porque uma certeza você pode ter ele está no Google pesquisando pelo seu produto ou pelo seu serviço ele está lá e a empresa que melhor aparecer para essa pessoa que melhor mostrar a solução para ela é a que vai conseguir gerar mais vendas tá ok? para você ter uma ideia aqui na minha cidade aqui no sul de Minas tem empresas maiores do que essa empresa aqui e nós realizamos análises com essas empresas que são os concorrentes dessa empresa e essa empresa ela tem site tem blog mas é tudo feito de forma que não tem nenhuma estratégia por trás então é tudo feito de forma de qualquer forma empresa maior empresa mais conhecida vamos dizer assim em termos de local tá? mas na internet ela está muito fraca por quê? porque não é usado de forma estratégica então ou seja o seu cliente está na internet agora pesquisando pelo seu produto pelo seu serviço e aí você precisa identificar como que ele está te procurando como que está procurando o seu serviço e com base nisso você precisa fazê-lo chegar até você chegar até o seu produto de forma estratégica tá? e aí você vai ter as pessoas entrando em contato com você conhecendo o seu produto conhecendo o seu serviço e querendo comprar de você entrando em contato com você te pedindo te mandando pedidos de orçamento e comprando mais de você tá ok? então essa aqui esse aqui é o estudo de caso da criança e sim em Chovais né? que é uma empresa que vende choval de bebê eu espero que que tudo que eu mostrei pra você agora tenha servido pra você você pode usar no seu negócio e eu tenho um recado pra você se você gostou do que você viu aqui e você quer que eu que eu pessoalmente analise o seu negócio e que eu pessoalmente te mostre pra você o caminho que você deve seguir pra obter esses resultados que você viu aqui aqui abaixo eu vou deixar um link pra que você possa entrar em contato comigo e aí nós vamos analisar o seu negócio e aí você poderá ter a minha ajuda pessoal pra ajudar você a criar a estratégia pra você gerar mais vendas através da internet tá ok? então vou repetir aqui abaixo eu vou deixar um link você vai clicar nesse link e você vai entrar numa página e você vai ver lá como que eu poderei te ajudar poderei fazer uma análise completa do seu negócio e junto se você escolher nós podemos criar a estratégia que você vai colocar no seu negócio pra trazer mais clientes pra você e pra gerar mais vendas pro seu negócio tá ok? então clica no link abaixo você vai ser mandado pra uma página onde eu explico tudo como que eu posso ajudar você no seu negócio a gerar mais vendas utilizando a internet aí outra coisa se você gostou desse vídeo dá o seu like se você estiver me acompanhando no canal se inscreva no canal no meu canal no youtube curta a minha página no facebook também se você não curtiu ainda porque sempre quando eu postar novos conteúdos você será o primeiro a ser avisado você será avisado e você poderá aplicar também as técnicas aí no seu negócio eu sou o Sivaldo Gomes fica aqui um forte abraço e eu aguardo o seu contato e eu sou o Sivaldo Gomes e eu sou o Sivaldo Gomes e eu sou o Sivaldo Gomes